Duas semanas após o início do programa BRT Seguro, 12 pessoas já foram presas por vários crimes, como furto e dano ao patrimônio. E um levantamento da Prefeitura apontou ainda que os calotes diminuíram 26%. Estações cheias, frota reduzida, ônibus sucateados. Esse é o cenário encontrado pelos passageiros que usam os serviços do BRT. Mas se já é difícil ter um transporte assim, imagina quando boa parte de quem usa nem paga pelo serviço. Ou pior, ainda destrói o que está nas ruas. Segundo o BRT, 180 mil pessoas usam o transporte diariamente e destas, 45 mil não pagam passagem. Os números ainda são altos, mas segundo a Prefeitura do Rio, tiveram uma redução depois do aumento do policiamento em estações. Um levantamento mostra que o programa BRT Seguro reduziu em 26% os calotes. Os dados comparam a primeira semana de maio com a primeira semana de junho. Ao todo, 900 policiais militares passaram a reforçar a segurança em 21 estações. Outras 47 seguem fechadas por conta de vandalismo e furto de equipamento. Um prejuízo mensal de aproximadamente 100 mil reais. Nessas primeiras duas semanas, nós alcançamos uma média de aproximadamente uma prisão em flagrante por dia pelos crimes de furto, receptação e dano ao patrimônio público. Duas estações pegaram fogo na primeira semana de junho. O custo estimado para recuperar cada estação incendiada é de 250 mil reais. O furto de cabos também é um problema registrado no BRT. Segundo o levantamento, só nos meses de abril e maio, aproximadamente seis quilômetros de cabos foram levados por criminosos. Há pouco menos de três meses, a Prefeitura do Rio deu início à intervenção no sistema de BRTs. Atualmente, 175 articulados estão em operação. A meta da intervenção é colocar na rua 243 veículos até setembro.